Vamos lá no Twitter do Alva galera, tome cuidado tá galera, quando vocês forem abrir o Twitter do Alvarenga vocês vão se deparar com coisas estranhas, vai a maior gadice do planeta terra, desce ai vamos ver Mas a gente vai ter que descer com bem cautela porque se tiver nude, não vai que isso mano, nude tem não viado Ó o bichão tá, ele faz a cara dele né mano, 35 minutos ó Lógico É nada Alva, próxima de Deus Puta é, é meio difícil ler daqui viagem Vamos lá, peraí O que seria uma puta rara? O que seria uma puta rara? É da música né, puta rara, puta mexicana É dessa música, o que seria uma puta rara né? As bebês que eu converso são tudo de longe Mas é E quando a loira faz Mackenzie? Ai é pau nela Quando eu perco o interesse É as loirodontas, é as loirodontas, igual a galera fala Se a pessoa certa pedisse pra namorar hoje, eu aceitaria Nossa mano Só falta a pessoa certa Não, olha aquele ali, olha aquele ali Que vontade de cuidar de alguém Não, o bichão tá carente Ai não consigo dormir Quando eu perco o interesse, esquece Os vizinhos devem achar que eu sou louco Fico rindo altão de madrugada sozinho Você é louco mano Sobe, sobe a tela, vai Vamos ver mais Pode ser mais, não, pode ser mais Sou um péssimo ex Eu termino e sumo Não sirvo pra fazer ciúmes Olha essa, olha esse meme muito engraçado Não precisa tirar a fralda, eu puxo pro lado Caralho Esse cara é maluco Vou logo roubar uns skins Quem mais, quem mais chamou Tem Twitter, JP, JP O JP posta vários bagulhos O JP é mais conscientizão né É, vem aí no... Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado